Te agradecemos Pai por Tua Palavra, Te agradecemos porque Tu és um Deus de misericórdia, Te agradecemos Pai porque os nossos pecados o Senhor afasta de nós e nos perdoa, Te agradecemos Pai pelo sangue do Cordeiro que nos limpa nessa noite, que nos limpa, que nos limpa de todo o peso, de toda a mácula, de toda a condenação, Te agradecemos Pai porque podemos nos achegar na Tua presença, sentir a Tua bondade Pai, sentir os Teus conselhos, ouvir a Tua voz, Senhor sabemos que o Senhor tem planos de bem para nós, sabemos que o Senhor tem uma vontade perfeita para nós, Deus querido saímos de todo lugar que não é Teu, saímos de toda a posição fora da Tua presença, nos posicionamos Senhor prostrados aos Teus pés, limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro, Espírito Santo, Espírito Santo hoje nós te clamamos, enche nossa mente da Palavra, uma Palavra viva que se movimenta na nossa mente, uma Palavra poderosa Senhor, que arranca toda a mentira, que arranca todo o conceito errado, uma Palavra Senhor querido, que nos mostra Senhor a Tua vontade Pai, que nos encoraja, que nos enche de fé, porque nós vamos viver o que o Senhor tem para nós, nós vamos viver o que o Senhor tem para nós, colocamos os nossos pés firmes nesse lugar da Tua presença Pai, em nome de Jesus, amém, obrigada Marcas, amém, amém, amém. A Palavra nos diz, em Romanos 12, que nós temos o nosso pensamento em constante renovação, por isso temos que estudar a Palavra, temos que ouvir o Espírito Santo, Cristo nos dá uma nova vida e os nossos pensamentos começam, um processo grande de transformação dos nossos pensamentos, por isso nos reunimos, ensinamos, ministramos a Palavra, porque os pensamentos de Deus começam a vir sobre os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos, eles são transformados, são renovados, e quando os nossos pensamentos são transformados, transformados pelos pensamentos de Deus, nós começamos a ver o que Deus tem para nós, você deve se lembrar que talvez você chegou na presença de Deus sem saber coisas sobre a sua família, e conforme Deus foi falando com você, você começou a entender coisas sobre a sua vida, não é? Você começou a entender coisas sobre o seu casamento, você começou a entender coisas sobre a sua profissão, você começou a entender coisas sobre relacionamentos, e você começou a ver um pouco daquilo que Deus tem para você. Então, essa também é uma noite que vem o Espírito Santo, porque a Palavra, ela está aqui, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, Ele tem esse poder de entrar no nosso interior e trazer esse convencimento, Ele nos guia nesse lugar, porque nós não estamos numa escola. Talvez você, depois de uma pregação, fizesse uma prova e tirasse 10, mas isso não tem valor no reino, só tem valor no reino, se depois de uma ministração, você disser ao Senhor, eu fui transformado, você disser ao Senhor, eu fui 1% transformado, aconteceu algo em mim, essa palavra, ela movimentou a minha vida, então nós precisamos do Espírito Santo aqui. Por mais inteligente que nós sejamos, com a nossa mente, não vamos a muitos lugares, os lugares que você podia ir sozinho, você já foi. Nós agora temos o Espírito Santo para nos levar a essa nova vida que Deus tem para nós. Diga, a vontade de Deus é muito boa, é mais do que boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jeremias 29,11 diz que o Senhor, Ele pensa a nosso respeito. Imagina que Ele olha para você e Ele pensa sobre você, e Ele pensa pensamentos de paz. Ele pensa sobre o seu futuro, Ele pensa coisas sobre o que seria maravilhoso para a sua vida. E esses são os pensamentos de Deus que vão vir para o nosso coração. Amém? Efésios 5 diz que aqueles que não entendem a vontade de Deus, para Deus, são como insensatos. São pessoas sem bom senso espiritual. São pessoas que não têm entendimento espiritual. Então nós temos dois lados aqui. Ser insensato ou entender a vontade de Deus. Ser insensato é não saber o que Deus quer para você. E aí você vai fazendo as coisas. Agora, quando você experimenta a vontade de Deus, você vai pondo os seus pés no lugar certo. E você vai chegar lá. Nós vamos cumprir o que Deus tem para nós. Amém? Porque nós não estamos sozinhos. Porque o Espírito Santo está conosco. Amém? Porque Jesus está conosco. Porque em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter a presença de Jesus. Se você está com Ele, Ele vai estar com você. Amém? Essa palavra insensato significa que a pessoa se opõe ao pensamento de Deus. Que é como um louco. Imagine talvez Deus olhar para a gente e falar, você é um insensato. Por isso estamos aqui. Nós vamos ouvir a vontade de Deus para nós. E perante a Bíblia não vai ter nenhum insensato aqui. Amém? Todos aqui vão ouvir a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus que é uma vontade absoluta. Há coisas que não mudam e nunca vão mudar. Por exemplo, Deus determinou um dia para Jesus voltar. Você fazendo algo ou não fazendo algo. Satanás fazendo algo ou não fazendo algo. Os anjos fazendo greve ou não fazendo greve. Não importa o que acontecer. O dia que Deus determinou para Jesus voltar, Ele vai voltar. Deus não depende das nossas decisões. Ele nos deu o livre-arbítrio porque Ele quis. Mas tem determinados assuntos que Ele que decide. Algumas coisas que estão no controle absoluto de Deus. E outras coisas que Deus deu ao homem o poder de escolher e decidir. Um exemplo. Salmo 51, 18 diz. Por tua boa vontade, faze, seão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Não importa, queridos, a ONU. Olha que a ONU é importante. Não importa o G8, G9 e G10. Não importa as guerras da Síria, da Líbia, do Iraque e tudo mais. Aquela terra é uma terra santa. Deus não vai mudar de Jerusalém para Londres porque está com muito problema. Aquele lugar é um lugar especial. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão naquela terra. Por isso, às vezes, nós vemos que cai um presidente, que alguém tem um piripaque no coração. E se você for ver, é alguém que mexeu com as coisas de Jerusalém. Um conselho de Deus para a igreja. Abençoe Jerusalém. Não amaldiçoa, não critica e não mexe lá. Porque aquela terra, Deus escolheu no mundo inteiro, aquele lugar, aquele lugar é dele. Isso não vai mudar. Pode todos os países se unirem para fazer alguma coisa. Não vai mudar aquele lugar. Você não transfere aquilo. Aquilo já está decidido. Então, tem coisas que a vontade de Deus já está definida. Nós não interferimos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus te fez para ser filho. Te predestinou para você estar com Ele como filho. Isso Ele já fez. Amém? Se você pisa na bola, se você não pisa, se você quer, se você não quer, até o seu último segundo nessa terra, para Deus, você é um filho que Ele fez. Você é um filho que Ele tem. E Ele quer te restaurar. Amém? Não adianta a pessoa dizer, não, agora eu fiz isso, eu fiz aquilo e agora não sou mais filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Alguns estão perto de Deus e outros não estão. Mas todos nós somos predestinados para isso. Amém? Então, existem algumas coisas que fazem parte da vontade absoluta de Deus. Você não muda isso. Outro aspecto sobre o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada na palavra. De Gênesis Apocalipse, você tem muitas informações sobre o que é a vontade de Deus. Podemos encontrar os planos de Deus para as nossas vidas. A vontade dEle está revelada de uma maneira muito clara na palavra. Você quer falar sobre casamento? Busca na palavra. Você quer falar sobre trabalho? Busca na palavra. Você quer falar sobre caráter? Você encontra na palavra. Você quer falar sobre generosidade? Você encontra na palavra. Você quer saber como prosperar? Não adianta você comprar um livro na Saraiva, como prosperar em 30 dias, se você não conhece a palavra. Porque, com certeza, se você conhece a palavra como prosperar, o que você comprar vai poder acrescentar. Mas, se você não conhece os fundamentos da palavra, você já percebeu que os livros de sucesso que estão vendendo, eles têm princípios bíblicos? Você já percebeu que aqueles professores da faculdade de filosofia usam fundamentos bíblicos? Quando o meu professor de filosofia falou das leis universais, eu falei, mas isso é Bíblia pura. É a Bíblia pura. Bíblia pura. Semear e colher é a palavra. A vontade de Deus para a sua vida está baseada na palavra. Amém? Um exemplo de uma instrução de Deus da sua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Que estejamos fora de toda a imoralidade sexual. Isso está em Tessalonicenses. Ok? Você quer a vontade de Deus? Um exemplo. Saia fora de qualquer imoralidade sexual. Isso é um ponto. Você vai estar na vontade de Deus. Isso é um ponto. A palavra diz, por exemplo, para os filhos honrarem os pais. Isso é vontade de Deus. Se os filhos honram os pais, vão estar na vontade de Deus. A palavra diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Se elas fazem isso, elas vão estar na vontade de Deus. A palavra diz para os maridos amar a esposa como se fosse o seu próprio corpo. E como Cristo amou a igreja. E se eles fazem isso, eles estão na vontade de Deus. A palavra diz para que sejamos generosos. Que ajudemos aquele que precisa. Se você faz isso, você está na vontade de Deus. Você entende? A vontade de Deus está onde? A vontade de Deus não é uma coisa mística. A vontade de Deus não é uma coisa que não se pode tocar. A Bíblia inteira te mostra a vontade de Deus. Amém? Ai, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Separa 15 minutos por dia e lê a palavra. Você vai começar a saber a vontade de Deus para a sua vida. Mas você pensa assim, ah, eu vou ter que estudar a Bíblia, então eu vou ter que fazer um curso de teologia. Não, calma. Se você ler 15, 20 minutos por dia, aos poucos, esses pensamentos da palavra vão estar dentro de você. E você vai saber a vontade de Deus. Amém? Você sabe que há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, nós ficávamos assim uns 4, 5 dias, buscando uma revelação na palavra. Existia um pensamento no ar de que quanto mais complicada fosse a pregação, mais ungida era. Mas a Bíblia diz em Coríntios que nós não podemos nos apartar da simplicidade que está em Cristo. A Bíblia nos diz que esta palavra, ela é um leite para o que se converte, mas também é um alimento sólido para um discípulo. Amém? Poxa, pastor, eu queria ouvir alguma coisa muito de outro mundo. Isso é de outro mundo. Porque o homem carnal não está preparado para a vontade de Deus. O homem carnal, ele está preparado para a vontade da carne. E quando Deus te mostra a palavra dele, ele está dizendo, levanta o espiritual na tua vida. Levanta o homem que é do outro mundo. Levanta o homem que é sobrenatural. Levanta o homem que se move por fé. Levanta o homem que ouve o Espírito Santo. Levanta o homem e a mulher espiritual que está em você. Às vezes dormindo, às vezes abatido, às vezes desnutrido, às vezes surpreendido pelas crises que vive. Levanta esse homem espiritual. Mergulha ele na palavra. Ele vai ficar tão forte. E você vai viver cada vontade que Deus tem para a tua vida. Você vai viver um padrão de família bíblico. Você vai viver um padrão de profissional bíblico. Você vai viver um padrão de irmão bíblico. Um padrão de discípulo bíblico. Um padrão de cidadão bíblico. Um padrão de homem e mulher de Deus bíblico. E os seus pés vão ser pés tão firmes na rocha. Tão firmes na rocha. E aquele que está andando perto de você, mesmo que esteja em trevas, pela luz dos seus pés, ele ainda vai receber um pouquinho de luz para ele. Efésios 1,9. Esse texto eu gostaria que colocássemos no telão. Uma época, nós íamos em tantos congressos complicados. O que eu disse assim para o meu marido, não me manda mais em congresso nenhum. Por quê? Eu gosto de anotar as palavras que Deus me ensina. Eu disse para ele. O último e o penúltimo congresso que a gente foi, eu ainda não consegui praticar. Você quer que eu vá em outro? Eu achei, todos os congressos que a gente foi nesse ano, a gente ainda não está fazendo o que foi pregado. Então, para que eu vou mais em congresso? O que é melhor? Vamos pensar como Jesus. Não vamos pensar normal, vamos pensar como Jesus. O que é melhor? Você conhecer 30% da Bíblia e seguir 20% do que você conhece dos 30? Ou você conhecer 100% da Bíblia e você seguir 0,5%? O que importa é a sua prática. O que importa é a sua transformação. O que importa é o movimento do Espírito Santo na sua vida. O que importa é quantas portas você abriu para Deus na sua vida. O que importa é em quais cantinhos da sua alma ele pode entrar. O que importa é quais cantinhos da sua mente ele pode esquadrinhar. O que importa é que ele pode entrar em todos os seus pesadelos, em todos os seus sonhos, em todas as suas áreas frágeis do caráter. Ele pode entrar, ele pode entrar, ele pode levar luz, ele pode levar óleo, ele pode levar vinho, ele pode entrar, ele pode transformar. Nada obscuro, nada trancado, nada mascarado, nada fechado. Eu quero ser um vaso, um vaso cheio de caquinho, eu quero ser um monte de caquinho nas mãos do oleiro. Porque aí eu tenho esperança que eu vou me transformar num barro que ele, um vaso que ele fez com as mãos dele. Então, esse texto, vamos ler esse texto tremendo, vamos? Lá mesmo, só lá. Na minha versão que a NVI está escrito, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Nós somos a igreja, nós somos aqueles que podem conhecer o mistério da sua vontade. A vontade de Deus não está trancada num cofre, a vontade de Deus está disponível para nós, pela unção e pela presença do Espírito Santo, pela leitura de toda a palavra que ele deixou para você. Ali está a vontade de Deus, está muito perto, a vontade de Deus está muito perto. Ele quer que nós ouçamos o seu Espírito, que nós meditemos na sua palavra, nós vamos descobrir a vontade dele para as nossas vidas. Deus, não caminhe por caminhos tortuosos, não caminhe por caminhos escabrosos, não caminhe por caminhos que só machucam os seus pés, por caminhos perigosos, não caminhe por caminhos de terra seca. Deus diz para você, eu te dou um caminho. Ele é caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós estamos às vezes padecendo o que não precisamos padecer. Jesus já passou por esse deserto, Jesus já passou por esse vale escabroso, Jesus já destruiu gigantes, Jesus já destruiu principados e potestades, Jesus já adoeceu, Jesus já sangrou o que nós não precisamos sangrar. Diz assim, herança. Pois herança é isso que lemos agora no texto de ofertas. Herança é desfrutar do que você não trabalhou para ter. Cristo te dá uma herança de vitória. Cristo te dá um caminho, um caminho reto, um caminho plano, um caminho limpo, um caminho iluminado, um caminho seguro, um caminho que tem lâmpada para os meus pés. É um caminho tão forte, é um caminho que se chama uma rocha. Você anda por este caminho, pode ter terremoto, pode ter tempestade, seu caminho não se abala, seu caminho não se abala. Não tem lobo, não tem raposa, não tem roubo. Satanás não entra nesse caminho. Esse é o caminho que foi comprado e feito. A palavra diz que o Senhor nos abriu um caminho com o Seu próprio sangue. Esse é o caminho da Sua vontade. Ele é um caminho pleno, seguro, abençoado. Por que vamos andar por caminhos tortuosos? Por que vamos andar por lugares perigosos? Por que vamos andar por lugares que não estamos protegidos? A palavra de Deus, irmãos, te protege. A palavra de Deus, queridos, te guarda. Está nesse caminho, está nessa palavra. É ter um guarda-chuva bem perto de você. Nada te toca. É ter escudo. É ter anjo. É ter luz. É ter a proteção do Senhor. Meus irmãos, Jesus não vai andar conosco por outros caminhos. Ele diz que Ele é o caminho. Quem muda de caminho, queridos, não é Jesus. Nós que mudamos de caminho. Nós mudamos de um caminho para o caminho de Jesus. Nós mudamos a nossa vida. Nós mudamos a nossa mente. Se você permanece a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Mas quando você põe os pés nesse caminho, quando você entra nessa vontade, você vai viver o que Deus tem para você. Amém! Amém! Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. A vontade de Deus está revelada na palavra e pelo seu espírito. Nós precisamos acessar isso. Sim, nós precisamos fazer isso. A Bíblia diz que lá no templo tinham os pães para os sacerdotes comerem. Porque eles trabalhavam ali e eles comiam aqueles pães. Os pães estavam ali. Se o sacerdote não comesse, ele ia ter fome. Se ele esticasse o braço e pegasse o pão, ele ia se alimentar. A vontade de Deus está acessível. A vontade de Deus está guardada na palavra. Ela está acessível. Nós temos que fazer esse... Tomar posse disso. Tomar posse desse conhecimento. Temos que deixar essa palavra entrar em nós. Amém! Vamos orar. Senhor Jesus, Obrigada por tua palavra. Obrigada por todo o poder que está na tua palavra. Pai querido, me perdoa se não estou prestando atenção e não estou tomando a tua palavra e vendo ali a tua vontade. Mas, Senhor, hoje, juntos, queremos orar agora. Que nossos ouvidos se abram. Que os nossos olhos se abram. Que o nosso coração se abra. Senhor, queremos ler a tua palavra e ver ali a tua vontade. E nos encher desta vontade. E nos encher desta vontade. Conhecer os mistérios da tua vontade. Colocar os nossos pés. Somente neste caminho. Em nome de Jesus. Amém. Um outro aspecto da vontade de Deus é que nós temos o livre arbítrio. Há um texto de Atos que exemplifica isso. Diz, nós não conseguimos dissuadi-lo. E entregamos ele a Deus. Então, os apóstolos estavam com um problema. E eles disseram sobre uma determinada pessoa. Não consigo mudar o pensamento dele. Eu não consigo tirar ele desse pensamento. Desistir. Eu achei interessante esse texto. Porque eles eram apóstolos. Atos 21 diz isso. Eles eram apóstolos. Eles eram homens de Deus. E determinada pessoa não queria mudar o pensamento. Você conhece alguém assim? Que põe uma coisa na cabeça e ninguém tira? Você já viu? Já viu em algum lugar desse mundo? Uma pessoa assim? Que tem uma coisa na cabeça e ninguém tira? E os apóstolos disseram. A gente não consegue mudar o pensamento dele. Por isso, eu peço ao Espírito Santo que venha a ele próprio aqui para mudar o nosso pensamento. Porque uma pessoa não consegue mudar o pensamento da outra. Mas o Espírito Santo consegue te convencer. Então, nós temos essas decisões. Apesar de Deus mostrar a vontade dele na sua palavra. Agora, você sempre querido, todos os dias, você vai ter que tomar decisões. Sim ou não? Todos os dias você vai ter que tomar decisões. Algumas são mais importantes do que as outras. Algumas são maiores do que as outras. Mas todos os dias você vai usar o seu livre-arbítrio. E que as suas decisões sejam as decisões guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Que o seu livre-arbítrio seja um livre-arbítrio que ouve o Espírito Santo. Diz assim, carne e Espírito. Diga. Que suas decisões te inclinem para o Espírito. Porque se você toma a decisão inclinado para a carne, diz que você vai colher morte. Mas se você toma decisões inclinadas para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, você vai colher vida e paz. Então, que as nossas decisões que todos os dias você toma, a começar pela hora de acordar. Eu deixo o despertador tocar ou eu levanto? Ponho mais cinco minutos. É tanto pesadelo, né? Se você, não sei você, se você coloca mais cinco minutos, parece que é tanto pesadelo que você fala desistir. Esses cinco minutos estão muito caros, não. Porque você já sonha que o chefe está entrando no seu quarto com cartão de ponto. Aí você fala, chega, vem, vou levantar. Bom, você já começa a tomar decisão ali. Toma banho ou não toma banho? Poxa, que decisão. Para algumas pessoas... Eu não vou contar quem, eu tenho quatro filhos. Tem uma fase da vida do filho que uma das coisas mais difíceis nesse mundo é o tomar banho. E eu não sei quantos anos o seu filho tem, mas talvez ele esteja nessa fase. É uma fase que você tem que negociar, que eles choram, eles choram, eles começam a dizer, você não me ama? Estou me pedindo uma coisa muito difícil. Eu não mereço isso. Quero ir para minha avó, porque ela não precisa. Cada um de nós tem as decisões que temos que tomar. Todos os dias, o homem carnal vai querer se levantar. Você já aprendeu o que você pode fazer com o homem carnal? Você já aprendeu o que você pode fazer com o homem carnal? Nós não temos muita opção para fazer com o homem carnal. O que é o homem carnal? É a nossa natureza do pecado. O que você tem que fazer com o homem carnal? O que vocês sugerem? Hã? Crucifica. Todos os dias você tem que matar essa carne. Você quer viver a vontade de Deus? Mata a sua carne todos os dias. Que a vontade de Deus seja sempre plena na sua vida. Aquilo que você sabe que é seu, que é ruim, que é a pessoa do passado, que briga, que é isso, que é aquilo. Todo dia crucifica Ele para você viver o que Deus tem para você. Amém? Vamos ler o que Jesus disse? Vamos ler juntos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A vontade de Deus talvez nem sempre é a sua vontade. E você vai precisar decidir. Mas nós amamos a Deus, não amamos? E quando decidimos seguir a vontade de Deus, matamos a nossa carne todos os dias. Perseveramos. E quanto mais forte está o homem espiritual em nós, mais nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? O homem carnal não conhece as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual conhece as coisas do Espírito. Quanto mais forte você está em Deus, mais você vai conhecer o que Deus tem para você. Amém? Mais a vontade de Deus vai ficar tão clara para a tua vida. Porque o homem espiritual discerne essas coisas. A nossa carne. Nós a matamos todos os dias. E assim nós nos inclinamos para o Espírito. E seguimos a vontade do Pai. Veja, por exemplo, um casamento. O homem e a mulher que discutem. Não sei se você sabe disso. Às vezes acontece em algumas famílias. Marido discutindo com a mulher. No começo vai ser difícil. Porque um deles vai ouvir o Espírito Santo dizer, para de brigar. Para de discutir. Fecha a boca. A carne vai dizer, mas eu tenho razão. O Espírito Santo vai dizer, eu é que tenho razão. Porque eu sou o Espírito Santo, então para de falar. E aí uma das pessoas vai começar um comportamento diferente. Porque ao invés de discutir como antes, vai ouvir o Espírito Santo, vai ficar mais calmo, vai ficar quieto. Vai abrir mão da razão. Não, você quer assim, tá bom. Vai abrir mão da sua vontade. Você quer a vontade de Deus, você vai ter que abrir mão da sua vontade. Vai ter que perder a luta para o seu marido. Eu quero perder a luta para o meu marido. Eu quero ganhar com Deus. Se você quer ganhar a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter que deixar seu marido ganhar. E se você é um marido que gosta de brigar com a mulher, você quer ganhar em Cristo. Deixe ela ganhar. Diz para ela, vamos fazer assim, amor. Eu não quero brigar. A palavra diz ser de pacificadores. Os pacificadores herdam o reino. Esse pessoal brigando. Briga por causa da panela do macarrão. Quem não lavou a panela do macarrão, porque lavou, mas ficou um pedaço grudado e ele não lava bem. E briga, e briga, e briga, e briga. O que você acha que tem numa casa com briga? Anjos? O que você acha que tem numa casa com briga? Tem muito demônio. Como você acha que uma família dorme numa casa cheia de demônio? Atormentada. Como uma pessoa acorda numa casa que é atormentada? Ela acorda sem descanso do espírito. Ela acorda atormentada. Ela diz assim, parece que me bateram o dia inteiro. Chega gente aqui na igreja que diz, parece que me bateram o dia inteiro. A noite inteira. Acordei com o corpo doendo. Por que você acordou com o corpo doendo? Porque brigou. Porque discutiu. Porque gritou. Porque não respeitou. Porque não abriu mão. Vamos fazer a vontade de Deus de uma maneira bem simples. Quando eu percebi que eu não tinha mais que discutir com meu marido, ficou uma paz. E também depois ele percebeu, agora nós estamos discutindo menos. Você acha que Deus quer que você seja perfeito igual a Jesus? Você nunca vai ser. Mas não é porque você não vai ser perfeito igual a Jesus que você não pode melhorar. Hã? Sempre você precisa fazer algo para sair do nível que você está e você vai para outro nível. Você, homem espiritual, você que Deus chamou, você que Deus te salvou, você que vai herdar a vida eterna, você que tem uma morada no céu, você que é a igreja gloriosa, quem que é? Quem é a igreja aqui? Quem é filho de Deus? Quem é escolhido, lavado pelo sangue do cordeiro? Quem é discípulo de Cristo aqui? Quem foi resgatado pelo alto preço da cruz? Você é o homem espiritual, a mulher espiritual. Você entende essa palavra? Seu espírito entende essa palavra? Esse que não quer entender, esse que critica uma pregação, esse que acha difícil entender a mulher, esse que acha que não vai conseguir mudar o caráter, esse é o homem carnal, tem que ser crucificado. Você tem que pisar em cima dele e dizer, acabou o governo da carne, agora é o governo do espírito, você perdeu a eleição. Não, eu me movo por fé, eu me movo pelo espírito, eu me movo pela palavra que sai da boca de Deus, eu me movo pela vontade do espírito, não pela carne. Esse que quer ver pornografia, esse que quer ficar dormindo e não quer vir ao culto celebrar o Senhor, coloca ele debaixo do seu pé e diz, acabou o seu mandato carne. Eu te crucifico todos os dias, porque em mim tem um novo homem, em mim tem uma nova mulher que glorifica a Deus. Se Satanás tem te jogado num sofá, para ficar se lamentando por todos os problemas da sua vida, ele está muito folgado e você está muito passivo. Você levanta desse sofá, você põe um louvor lá no volume 8, 10 e você diz, espírito de tristeza sai daqui agora, espírito de depressão sai daqui agora, eu sou um adorador, eu estou cheio do espírito. Eu não sei quem foi o mentiroso que disse para a gente, que a gente fica sem sentado e tudo acontece. Não, você não está assistindo um filme, você está vivendo a sua vida. Você tem que transformar as coisas na sua vida, pelo poder da revelação desta palavra. Diga assim, eu não nasci, eu não nasci, eu, homem espiritual, eu não nasci pela descendência natural, eu não nasci pela vontade da carne, ou pela vontade de um homem. Acabamos de declarar João 13, você não nasceu pela sua descendência natural, você não nasceu da carne e você não nasceu de um homem. Você que é o homem espiritual que eu estou falando, você nasceu de Deus, você veio dele, você é dele, você volta para ele, ele te enche, ele te dá pensamentos, ele te põe num caminho. Deus não tem pacto com a carne, Deus não tem pacto com a nossa natureza caída, Deus tem pacto com esse que ele lavou, esse que entrou nas águas do batismo, esse que levantou uma nova criatura. Faz uma pergunta para o seu irmão que vai ser assim na horta, é porque eu descobri que a veia mais importante é a horta, então não vai ser na veia, vai ser na horta. Diga para ele assim, natural, é, diga para ele assim, carnal ou espiritual? Todos os dias, querido, você tem que saber qual a resposta que você vai escolher. Você está ouvindo? Ai, pastora, depende, se eu estou com os amigos do trabalho, sou um pouquinho de carne, né, me despirma de carne. Se eu estou na igreja, sou espírita em pessoa. Não, querido, isso daí é malandragem. O que você decidiu? Todos os dias você vai ter que tomar essa decisão e se fortalecer. E quanto mais você cresce em Deus, mais forte você fica. As coisas do mundo não vão mais te atrair. Porque você está descontaminado. Igreja, enquanto não nos rendermos completamente e mergulharmos em todo o seu querer para as nossas vidas, ainda estaremos na superfície do que eles têm preparado para nós, do que eles têm preparado para nós. Pastor, eu tenho medo de ir muito na igreja e perder a minha vida. Pastor, eu tenho medo de fazer esses cursos e ficar sem tempo para a minha família. Pastor, eu tenho medo de sentar na frente, alguém olha nos meus olhos e vê os meus pecados. Mas quando a gente passa nos corredores, a gente olha também. Todas as semanas nós abençoamos todas as cadeiras, irmão. Abençoamos esse prédio inteiro, não importa a cadeira que você sentar, você está abençoado. Deus vai te pegar. Você entrou aqui, Deus vai te pegar. Porque nós não vamos trabalhar para a religião, nós vamos trabalhar para a transformação do poder de Cristo. Você entrou aqui, meu querido, você está debaixo de oração. Você está debaixo do poder do Espírito Santo. Você é fruto das intercessões que se faz neste lugar. Nós sentimos o amor de Deus pela sua vida e pela sua família. Nós já guerreamos as suas guerras esta semana. Nós pedimos ao Senhor abrir os seus caminhos para você vir congregar. Quando você está aqui, querido, mesmo que você louve baixinho, esse louvor já foi consagrado ao Senhor. Jesus já estava esperando esse louvor sair da sua boca. Deus é muito mais estratégico. Ele sabia que você vinha esta semana. Ele sabia onde você ia sentar. Ele sabia se você estava cansado ou bem disposto. Ele sabia a palavra que você precisava. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe todas as coisas. Nada sai do seu controle. Nós queremos entrar nesta vontade perfeita, absoluta e poderosa do Senhor. Nós não vamos ser uma igreja morna, morna. Nós não vamos ser mais uma igreja evangélica nessa avenida. Nós queremos ser pessoas com relacionamento com Cristo. Diga assim, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é irmão, irmã de Jesus. Querido, você acabou de ler Marcos 33, versículo 35. Nós somos da família de Cristo. Porque fazemos a sua vontade. Perguntaram para Jesus, mas ele não é da sua família? Aquele que faz a minha vontade. Aquele que escuta o que eu estou falando. Aquele que está seguindo o meu caminho. Esse é a minha família. Nós fazemos parte desta grande família que Deus tem. Sobre a terra. A vontade do Senhor é revelada pelo seu Espírito. Vamos ler Colossenses 1, por favor. Aquele é o Vítor? 1, versículo 9. Oi, Vítor. Vamos ler o versículo 9 e depois o 10. Vamos? Vamos? Texto tremendo. Não cessamos de orar por vós. De pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para andar de maneira digna. Mexa os pés, por favor. Vamos fazer um ato profético. Para andar de maneira digna. Agradando em tudo. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Vamos tomar esse texto para nós, queridos. Vamos dizer obrigada, Senhor. Senhor, eu quero esse texto na minha vida. Esta palavra poderosa. Pai amado, me enche do pleno conhecimento da sua vontade. Dá-me, Senhor, sabedoria e entendimento espiritual. Para que eu possa andar de uma maneira digna ao Senhor. Te agradando em tudo. Frutificando em tudo o que eu fizer. E crescendo no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Oramos. Sabe o que diz João 9,31? Vamos ler juntos. Sabemos que Deus diz para o seu irmão. Não ouve os pecadores. Mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Deus ouve o que pratica a sua vontade. Deus ouve o que pratica a sua vontade. Nós vamos declarar, Hebreus 10,36. Isso aqui são palavras que vão tocar a nossa vida. Hebreus 10,36 diz assim. Você precisa perseverar. Porque quando tiver feito a vontade de Deus, receberá o que Ele prometeu. Olha para o seu irmão e diz assim. Persevera. Quando você cumpre a vontade dEle. Você receberá o que Ele prometeu. Olha irmão, você está estudando e está difícil? Persevera se Ele te abriu esta porta. Você vai colher esse fruto. Você está numa empresa que Deus abriu a porta. Você sabe que tem que ficar lá. Então eu te falo isso. Persevera. Fica na vontade de Deus. Você receberá o que Ele prometeu. Para a sua família, você tem sido humilhada como mulher por causa da sua posição. Você está vivendo a vontade de Deus. Agindo como Deus te ensina. Persevera. Porque Ele é fiel e te dará o que Ele prometeu. Você tem buscado ao Senhor. Tem sido fiel a Ele. Mas você não está vendo as coisas acontecendo. Persevera na vontade de Deus. Porque você vai receber o que Ele prometeu. Amém. Vamos declarar Salmo 48. Estamos quase aqui finalizando. Vamos ler juntos. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade. Ó Senhor, a Tua lei está no fundo do meu coração. Sabe por que o salmista pode fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque a palavra está no fundo do seu coração. Se você tem a palavra dEle no fundo do seu coração, você pode fazer a vontade dEle. Vamos orar como Jesus. Levante a sua mão, feche os teus olhos. Estamos aqui em família, querido. Somos a igreja do Senhor. Há liberdade entre nós. Levante e diga como Jesus. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Seja mais ousado e declara isso sobre a sua família. Declara sobre as finanças. Declara sobre sua agenda. Seus compromissos. Senhor, seja feita a Tua vontade na empresa que eu trabalho. Onde eu estou. Seja feita a Tua vontade na minha vida ministerial. Assim na terra como é no céu. Seja feita a Tua vontade nas minhas finanças. Assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade na vida dos meus pais. Na vida dos meus filhos. Na vida de quem mora comigo. Assim, Pai, na terra como é no céu. Seja feita a Tua vontade. Venha a Tua vontade, Senhor. Venha ao Teu reino. Quantos querem Jesus como o rei da sua vida? Se você quer Jesus como o rei da sua vida, você quer o reino. Sim? Mas só tem reino se Ele faz a vontade dEle na sua vida. Porque se Ele não faz a vontade dEle na sua vida, Ele não é rei. E se Ele não é rei, não tem reino. Ainda é uma terra que não foi conquistada. Quando Jesus conquista a sua vida, que vai a bandeirinha lá do reino dEle. É porque ali Ele pode fazer a vontade dEle. Um rei pode fazer a vontade dEle no seu reinado. Um rei pode estabelecer reis? Leis? Sim? Um rei pode estabelecer leis? Um rei pode dar ordem na sua terra? Sim. Mas, se Deus não pode fazer a vontade dEle na sua vida, Jesus ainda não está reinando. Jesus está visitando. Mas Ele só pode ser rei, quando ali Ele faz a vontade dEle. Pensa agora na sua casa, pensa no seu ambiente, pensa no seu coração, queridos. Pensa nas coisas que passam pelo seu coração. Pensa se você tem vencido mais guerras ou perdido mais guerras. Pensa se a carne tem vencido ou o Espírito tem vencido. Pensa como está a situação. Será que Jesus está reinando? Porque Ele vai reinar onde é feita a sua vontade. Diga assim, venha o teu reino. Venha o teu reino. E seja feita a sua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O problema é que a carne quer que Deus abençoe a nossa vontade. Ah, Ele é tão bonitinho, pastor, ora por mim, porque Ele vai se apaixonar por mim. Mas se não é vontade de Deus, eu não quero, eu não quero orar. Se não é vontade de Deus, eu não vou orar. Deus não quer abençoar a nossa vontade. Deus quer que a gente entre na vontade dEle, que já está abençoada. Amém? Agora vamos fazer uma oração com o Salmo 143, 10. Vamos dizer, ensina-me, Senhor. Porque eu não sei. Ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Vamos ler como está aí, está um pouco diferente. Vamos ler, o teu Espírito é bom. Gui-me por terra plana. Amém? Deus não está nos pedindo para fazer coisas sozinhos que não sabemos. Ele está aqui.